O saber direito é sobre a estrutura da administração. Vanice Lírio do Vale é a professora convidada. Ela mostra os critérios estruturantes da administração, os tipos de autarquias, fala sobre fundações e associações públicas e muito mais. Tudo isso agora no Saber Direito. Seja bem-vindo de volta a você que está nos acompanhando nessa série de aulas no Saber Direito relacionadas à estrutura da administração. Na nossa aula passada, nós vimos os primeiros elementos sobre a atividade de estruturação da administração, critério de especialização funcional, administração direta, indireta. E hoje nós vamos prosseguir com o tema da moldura constitucional para esta atividade específica de criação de entes da administração indireta. Queria demarcar de novo com você por que isto é relevante, por que você precisa entender esta diversidade de entes da administração. Lembre-se que nem toda relação que você mantém com o governo municipal é necessariamente uma relação com a administração direta, porque o governo municipal pode se estruturar e criar outros entes. Então, na eventualidade de você ter que redigir um recurso administrativo, exercer o seu direito de petição, ou mesmo, se desafortunadamente, você precisar propor uma demanda judicial, é preciso entender, neste cipoal, que às vezes parece ser a administração pública, quem é o destinatário da sua postulação ou da sua reivindicação. Por isso, é importante a gente entender e distinguir os vários níveis da estrutura de organização da administração pública. Pois bem, nesta nossa sessão, vamos estar falando sobre, ou dissecando, foi a expressão que usei na aula anterior, dissecando os termos do artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, que é aquele, é o pilar principal no que diz respeito à disciplina constitucional dos entes da administração indireta. Muito bem, e o que nos diz o artigo 37, 19? O que ele diz que seja particularmente relevante para a gente prosseguir nessa nossa aproximação com essa matéria? Veja, o primeiro conjunto de palavras que o artigo 37, 19 da Constituição Federal usa é somente por lei específica, e ele segue dizendo, será criada autarquia ou autorizada a criar, e segue o preceito. Mas vamos nos ater a essas primeiras palavras, somente por lei específica, porque elas já são por si bastante significativas. Vejam que elas já traduzem uma primeira determinação. A decisão pela criação de um ente da administração indireta, é uma decisão que se dá necessariamente por lei. Nós já vimos, quando estudamos a criação dos órgãos da administração direta, que também em relação aos órgãos, a decisão de criação e extinção se dá por lei. No caso das entidades da administração indireta, esta exigência da lei, ela é ainda mais importante. Porque, lembrem-se, nós vimos isso na sessão passada. A decisão pela criação de uma entidade da administração indireta, expressa a criação de uma outra pessoa jurídica, e transfere por delegação legal a execução de uma atividade, não mais a administração direta, não mais a prefeitura da cidade X ou ao governo do estado Y, mas sim a autarquia, a fundação, a entidade da administração indireta que se está cogitando. Veja que esta transferência da execução, no caso da criação da entidade da administração indireta, ela implica também em transferir o juízo sobre as políticas públicas mais adequadas naquela matéria, sobre o melhor método de execução dessa atividade. Isto deixa de ser decidido pelo ente da administração direta, pela União, pelo Estado, pelo Município, pelo Distrito Federal, e passa a ser decidido por esta nova pessoa jurídica, por esta entidade da administração indireta que se criou. Por isso é uma decisão muito relevante, ela tem consequências jurídicas expressivas, e por esta razão, a Constituição, no artigo 37 de 19, sobre o qual vocês vão ouvir muitas vezes nessa nossa sessão ainda, exigiu a criação mediante lei. Vejam que a Constituição disse um pouquinho mais, somente por lei específica. Significa dizer, a decisão legislativa pela criação de uma entidade da administração indireta, tem que versar especificamente sobre isto. Nós vamos criar a entidade X, uma autarquia, uma fundação, o que se aplique ao caso, para uma determinada atividade específica, vai se estruturar desta maneira. Então, a utilização pela Constituição Federal dessa expressão somente por lei específica, afasta, por exemplo, uma figura que a gente ouve muito na administração pública, uma figura de lei guarda-chuva. Não é possível no nosso ordenamento, com a literalidade do texto do artigo 37 de 19 da Constituição Federal, uma lei que, por exemplo, dissesse, fica autorizado o chefe do poder executivo a criar a entidade da administração indireta que for necessária a boa gestão. Esse tipo de decisão, a Constituição não autoriza quando ela exige lei específica para a decisão de criação de uma entidade da administração indireta. Se a gente seguir na análise do texto do artigo 37 de 19, nós vamos verificar ainda que ele segue e afirma somente por lei específica será criada a autarquia ou autorizada a criar fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas. Vejam, portanto, uma diferença de tratamento. O artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, quando menciona as autarquias, diz que a lei cria, somente por lei específica será criada. E quando menciona as outras entidades da administração indireta, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas, o artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal diz a lei autorizará a criação. Por que será que a Constituição faz essa diferença? A razão não é difícil de compreender. Vamos pensar nessas espécies societárias em que a Constituição diz será autorizada a criar. Portanto, a lei autoriza, não cria. Que espécies são essas? São as fundações, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Veja você que fundação é um tipo de pessoa jurídica, um tipo de pessoa ideal, que existe, pode existir na administração pública. O artigo 37, 19, inciso 19 da Constituição Federal está autorizando a criação de fundação no âmbito da administração pública, mas elas também existem na iniciativa privada. E nós conhecemos muitas fundações de toda a ordem, fundação Ayrton Senna, fundação Abrinck, várias fundações criadas, constituídas no âmbito da iniciativa privada. A disciplina das fundações privadas, a gente sabe, está prevista no Código Civil, que preceitua como se cria o que seja, etc. Então, fundação não é um tipo de pessoa ideal, de pessoa jurídica, que seja exclusivo da administração. Sociedades de economia mista e empresas públicas, nós vamos ver um pouco mais adiante, numa outra nossa sessão deste conjunto, são entidades empresariais, são sociedades empresariais. E estas também, com maior razão, existem também no âmbito da iniciativa privada. Nós vamos ver a seu tempo que as sociedades de economia mista se organizam sob a forma de sociedade anônima, que é uma forma societária muito comum na iniciativa privada. Pois bem, então, voltando à diferenciação constitucional, O texto do artigo 3719 da Constituição Federal diz que a lei autoriza criar estas entidades da administração indireta que têm similar na iniciativa privada, a saber, as fundações, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Já a parte inicial do dispositivo, quando alude às autarquias, diz a lei criará a autarquia, somente por lei específica será criada, é a literalidade do artigo 37, inciso 19 da Constituição. Por que a diferenciação? Porque estas, sim, autarquias, só existem no âmbito da administração pública. Você jamais terá ouvido falar numa autarquia privada. Esta figura não existe. Por isto, não temos, tampouco, previsão de como é que se cria uma autarquia no Código Civil ou em qualquer outra lei. Então, por conta desta singularidade da entidade autárquica, que só existe no âmbito da administração pública, por isto, a lei criadora, ela é suficiente para a gênese, para o nascimento da autarquia. Já nas outras espécies de entidades da administração indireta, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, a lei autorizará a criação. Mas a materialização da criação propriamente dita, a gese dessa nova pessoa jurídica, se dará com as providências complementares típicas para a constituição de uma fundação, de uma S.A., no caso das sociedades de economia mista, ou de uma outra sociedade empresarial, no caso das empresas públicas. Essa é a razão da distinção da letra do artigo 37, 19 da Constituição Federal, quando cuida do processo de criação dessas entidades da administração indireta. Mas há um outro elemento que eu gostaria de destacar com você. Quando nós vimos, na sessão passada, sobre a criação dos órgãos públicos, eu mencionei a você que a Constituição Federal exige para a criação e a extinção de órgãos públicos, lei, esta exigência da Constituição Federal, da lei para a criação ou extinção de órgãos públicos, está contida no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha E da Constituição Federal. De novo, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha E da Constituição Federal, vai exigir lei e lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo para a criação ou extinção de órgãos públicos. Mas eu também disse a você, na sessão passada, que as modificações de estrutura, estas poderiam se dar por decreto do Presidente da República. Isto está em autorização constitucional, constante do artigo 84. No caso das entidades da administração indireta, nós não temos qualquer autorização para que o Presidente da República empreenda a qualquer alteração na sua estrutura. Significa dizer, uma vez criada a entidade da administração indireta por lei, como o exige o artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, não há autorização para mudança estrutural por parte do chefe do Poder Executivo por ato administrativo. Isto determina, então, a aplicação de um princípio que é conhecido como o princípio da simetria das formas. O que significa o princípio da simetria das formas? Ele exige forma simétrica, a mesma forma, para as decisões que alterem a decisão originária. Então, no tema que estamos vendo, se a Constituição exige a lei para criar, a Constituição também exigirá a lei, porque não há exceção em nenhum outro local, a Constituição também exigirá a lei para extinção e para outras alterações. Então, se uma entidade da administração indireta se desejar, por exemplo, fundir com outra, vamos fundir duas empresas públicas, isto também exigirá, por aplicação do princípio da simetria das formas, uma lei autorizadora. Ou se, ao contrário, eu tenho uma sociedade de economia mista que cresceu muito e eu pretendo cindir essa sociedade de economia mista, quero dividi-la também por aplicação do princípio da simetria das formas, eu vou precisar de lei e de lei específica. Se eu tenho uma entidade da administração indireta que está organizada sob a forma de empresa pública e eu quero mudar, quero que ela passe a se organizar sob a forma de sociedade de economia mista, também terá aplicação o princípio da simetria das formas e vai exigir lei para esta decisão. Você pode ainda estar com dúvidas, mas por que que na criação e em qualquer outra modificação das entidades da administração indireta o princípio da simetria das formas tem aplicação total e, portanto, todas as decisões que modifiquem exigem a lei e isto não se dá no que diz respeito aos órgãos públicos? Lembre-se da referência que eu já lhe fiz, no que diz respeito aos órgãos públicos, nós temos um preceito da Constituição exigindo lei para a criação e extinção, mas temos uma exceção, porque temos outro preceito da Constituição dizendo as modificações estruturais podem acontecer por decreto. Então, aqui, para a criação e a modificação dos órgãos, nós temos uma disciplina constitucional distinta que não exige a aplicação do princípio da simetria das formas. Mas, continuando o nosso diálogo, nós temos uma outra pergunta. Eu quero saber se o administrador público tem livre escolha para decidir que espécie de ente da administração indireta criar. Esta pergunta é muito oportuna porque ela me permite introduzir o próximo tema que nós vamos estar examinando nessa nossa sessão. Já vimos até agora que o artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal nos apresenta quatro espécies diferentes e já vimos na sessão passada também alguma referência nesta sessão que o artigo 241 da Constituição Federal quando trata da gestão associada dos serviços públicos dos consórcios e dos convênios abre em sejo para as associações públicas. Ok? Então nós temos cinco alternativas. Como é que eu administrador público escolho o que que eu vou criar? Descobri uma atividade especializada reconheço que ela precisa de independência quero criar uma entidade da administração indireta como é que eu escolho qual entidade que eu crio. Para essa escolha ou para compreender como essa escolha se dá eu preciso discutir com você a circunstância de que vários entes ou os diversos entes da administração indireta se regerão por distintos regimes jurídicos. Vamos devagar para que isso fique bastante claro. o que que é um regime jurídico? O regime jurídico é uma moldura é uma disciplina é um regramento é uma regra de jogo amigo que vai disciplinar uma determinada relação. Pense no regime jurídico do casamento dos bens no casamento existe um critério que é o critério legal que diz que o regime jurídico ordinário no casamento é o da comunhão de aquestos a divisão dos bens que se adquirem na constância do casamento mas o código civil também permite que você pactue um outro regime jurídico por exemplo da separação total de bens então isto é um regime jurídico é a disciplina de como uma determinada relação jurídica vai se dar pois bem a administração pública tem o seu regime jurídico próprio que é desenhado ou começa a ser desenhado no texto da constituição federal quando a gente consulta lá o artigo 37 caput da constituição federal e ele nos diz nos explicita os princípios regedores da administração pública legalidade publicidade moralidade impessoalidade eficiência aí nós já estamos falando do regime jurídico da administração mas há outros elementos que integram o chamado regime público que é o regime da administração em várias outras cláusulas constitucionais o constituinte estabeleceu regras do jogo para a administração pensem bem o constituinte disse no artigo 37 inciso 2 por exemplo que a maneira para se ingressar nos quadros da administração pública é o concurso público isto é uma cláusula do regime jurídico da administração e existem várias outras espalhadas por todo o texto constitucional acontece que quando a gente pensa na diversidade de atividades que a administração executa nós vamos reconhecer que para algumas delas ela vai precisar de um determinado regime jurídico com algumas prerrogativas para outras atividades isso não será tão necessário vamos a um exemplo para você entender melhor pense bem num exemplo que está disseminado em boa parte do país acontece no meu município de origem no Rio de Janeiro mas certamente em outros que é o exemplo da lei seca o que que acontece na lei seca você na operação lei seca você está dirigindo o seu veículo é docemente convidado a parar numa noite de sábado onde aí então se vai verificar se você tem álcool circulando no seu sistema se os seus documentos estão em dia se você pagou o IPVA se fez todas cumpriu todos os requisitos legais e regulamentares e desta operação pode resultar desafortunadamente para você a apreensão do seu veículo você por azar tinha bebido lá uma tacinha de champanhe acusou álcool no sangue apreendem o seu veículo ou você não fez essa vistoria ou qualquer dessas coisas que sempre se descobre alguma coisa você pode ter por consequência apreendido o seu veículo pois bem esta medida de apreensão do seu veículo é uma medida que exige da administração pública uma prerrogativa que ela tem e nós particulares não temos que é a prerrogativa de invadir a esfera de liberdade alheia porque quando a administração apreende o seu veículo ela naquele momento toma o seu veículo conduz para o depósito você vai ter que dar outra solução para a sua vida então vejam que para esse tipo de atividade que é uma atividade de fiscalização a administração precisa de uma prerrogativa que o particular não tem se você tivesse um vizinho cri cri que verificasse que o seu carro está desatendendo uma condição qualquer da lei de trânsito ele jamais poderia apreender o seu veículo ele não tem esta prerrogativa há outras atividades que a administração desenvolve em que ela talvez não precise do mesmo grau de prerrogativas vamos supor que a administração tivesse uma entidade da administração indireta onde ela a exemplo do que acontece aqui no saber direito ela gravasse aulas de matérias de conhecimento geral para ampliar o conhecimento da sua população ora esta é uma atividade que não exige um regime de prerrogativas de força porque esta é uma atividade que não reclama esse tipo de intervenção muito bem então o que a gente pode perceber é que em algumas atuações da administração ela vai precisar valer das chamadas prerrogativas da administração pública em outras não elas podem atuar em igualdade de condições com os agentes privados muito bem vamos lembrar o conceito de prerrogativa o que que é prerrogativa prerrogativa é um tratamento diferenciado que se confere a alguém para obter uma finalidade específica pense nas prerrogativas do advogado constitui prerrogativa do advogado ter acesso ao magistrado para poder despachar e formular um determinado requerimento que seja de interesse do seu cliente um habeas corpus por exemplo ou uma antecipação de tutela numa ação de alimentos então vejam que este acesso que é assegurado ao advogado ele é assegurado não para o prazer do advogado mas para que ele possa desempenhar a sua função própria que é de defesa do interesse do seu cliente isto é uma prerrogativa a administração pública portanto detém também prerrogativas as prerrogativas da administração elas são fundamentais para que a administração possa desenvolver as atividades de interesse público de proteção ao interesse público voltemos ao exemplo da lei seca por mais desconfortável que possa ser aquele que é parado na operação e tem o seu veículo apreendido se ele está por exemplo com álcool no seu sistema ele seguir circulando livremente com o veículo é uma ameaça ao interesse público ao interesse coletivo portanto a administração pública tem a prerrogativa de invadir a esfera de liberdade dele e apreender o veículo para com isso poder atender ao interesse coletivo no campo da fiscalização desenvolvida pela administração pública nós vamos ter dezenas de exemplos a fiscalização que identifica por hipótese uma obra ilegal uma obra que está acontecendo sem licenciamento a fiscalização pode embargar a obra paralisar a obra imediatamente por quê? porque a obra ilegal a obra que não é precedida de licenciamento não atende no mais das vezes as condições técnicas e impõe em si um perigo um risco àqueles que estejam circulando estejam nas áreas vizinhas etc a apreensão a apreensão de medicamento alimento vencido esta também é uma atividade que a administração pública desenvolve no exercício da fiscalização invade a esfera de liberdade do proprietário desses medicamentos ou alimentos vencidos mas precisa acontecer em defesa do interesse coletivo então portanto a gente pode verificar que a administração deve ter prerrogativas também para poder realizar a função que a constituição lhe assinala e essas prerrogativas se traduzem ou se transferem para o chamado regime público regime jurídico público que é o regime que rege a administração pública no que vai consistir o regime público o que integra quais são as cláusulas que integram o regime público bom primeira delas deflui do conjunto de princípios aos quais eu já me referi que são expressos no artigo 37 caput da constituição federal quando o artigo 37 caput da constituição federal diz que a administração se rege pelo princípio da legalidade da impessoalidade da moralidade da publicidade da eficiência desse conjunto de princípios se extrai uma primeira prerrogativa da administração pública que é a presunção de legalidade legitimidade e veracidade dos atos administrativos se a própria constituição presume que a administração age observando o princípio de legalidade esta é uma prerrogativa esta é uma das cláusulas do regime público e isso significa simplesmente que o ônus da prova se transfere àquele que pretende dizer pretende sustentar que o ato da administração é ilegal é ilegítimo ou não corresponde à verdade então este é um primeiro elemento que deflui que demarca o regime público que é o regime típico da administração segundo elemento envolvem dois atributos do ato administrativo típico que a gente estuda ato administrativo nesta mesma disciplina de direito administrativo estou me referindo aos atributos da imperatividade e da autoexecutoriedade o atributo da imperatividade como a gente sabe significa dizer que a administração adota formula as suas decisões e não precisa da anuência do terceiro lembremos a decisão da lei seca se a administração naquela circunstância da fiscalização tivesse que virar para o condutor e dissesse o senhor concorda em deixar aqui o seu veículo porque parece que o senhor bebeu um pouco é muito provável que boa parte dos condutores dissessem que não bebeu tanto assim que não impõe um risco tão grande que ele afinal vai só ali na esquina e aí portanto a atividade de proteção ao interesse coletivo que é evitar o trânsito do motorista embriagado não aconteceria então por isso o ato administrativo típico contém esse atributo atributo da imperatividade ele acontece se materializa sem exigir a concordância do terceiro segundo atributo é o atributo da autoexecutoriedade que significa dizer que as decisões da administração são aí a literalidade da palavra ajuda são autoexecutáveis elas podem ser executadas pela própria administração sem autorização judicial isto também é imperativo pensem os senhores suponhamos que a administração pública no exercício da fiscalização urbanística passe por um determinado edifício e verifique que tem lá uma marquise com sério comprometimento estrutural e portanto em viagem de despencar se a administração pública tivesse que fazer um auto circunstanciado voltar para a repartição ir em algum lugar redigir uma petição distribuir para obter autorização judicial para interditar a marquise ia cair ia atingir alguém e essa questão não estaria ainda autorizada por isso por conta dessa muitas vezes dessa imediatividade de que deve se revestir a atuação da administração é que também integra o regime público este atributo da autoexecutoriedade dos atos administrativos nós vamos ter ainda uma série de outras cláusulas constitucionais mais específicas que integram o regime público e que aí amigos foram escolhas do constituinte constituinte podia ter escolhido de outra maneira mas escolheu desta maneira vou trazer algumas para vocês primeira delas eu até já me referi que é a cláusula do princípio concursivo que está no artigo 37 inciso 2 da constituição federal o constituinte escolheu assim se você quer trabalhar para a administração tem que se submeter ao concurso podia ser diferente no passado foi diferente no texto constitucional anterior era diferente mas agora a partir da constituição de 88 o princípio concursivo integra o regime público e temos várias outras cláusulas constitucionais que integram os chamados atributos do regime público mas antes disso vamos a uma outra pergunta eu queria saber se é possível alterar o regime jurídico de uma entidade de administração indireta para o decreto estamos ainda pensando refletindo sobre o regime jurídico que se aplica a cada entidade da administração indireta estamos dissecando as cláusulas de cada regime jurídico e nós vamos verificar que cada atividade da administração pública vai reclamar um regime jurídico específico estas que nós já vimos por exemplo fiscalização atividades que exigem essa invasão na esfera de liberdade elas reclamam o regime chamado regime público regime administrativo integral outras atividades não reclamarão e portanto a resposta à pergunta é a seguinte o que vai determinar o regime jurídico de uma entidade da administração indireta é a atividade que essa entidade vai desenvolver se a entidade da administração indireta desenvolve uma atividade por exemplo de fiscalização que exige essa imperatividade esta autoexecutoriedade esta entidade da administração indireta necessariamente terá que ser daquelas as quais se aplicam o regime público nós vamos perceber isso com um pouco mais de clareza na sequência da nossa análise sobre os vários atributos do regime jurídico da administração pública tinha mencionado a vocês estamos percorrendo as cláusulas do regime público do chamado regime administrativo público regime integral então já vimos presunção de legalidade legitimidade e veracidade já vimos a autoexecutoriedade e imperatividade como atributos do ato administrativo mencionei a vocês o concurso público e disse que há várias outras cláusulas constitucionais que integram o regime público muitas delas são relacionadas a matéria de pessoal vejam a par do princípio concursivo nós vamos ter também por exemplo a vedação a acumulação de cargos ou empregos isto também é uma opção do constituinte ele não quis ele quis preservar a chance de acesso a cargos e empregos para o maior número possível de pessoas portanto vedou a acumulação salvo naquelas hipóteses clássicas dos cargos de médico magistério etc etc ainda no campo de pessoal nós vamos ter também como cláusula integrante do regime público o teto constitucional remuneratório que é um limite máximo de remuneração nós vamos ter ainda outras cláusulas constitucionais integrando o regime público aí já fora da matéria de pessoal cito para vocês o regime de pagamento dos débitos definidos por decisão judicial o regime de precatórios isso integra está previsto no artigo 100 da constituição federal integra também o regime público nós temos o regime de responsabilidade civil objetiva que está previsto no artigo 37 parágrafo 6 da constituição federal que também integra o regime público nós temos a proteção dos bens contra uso capião que está previsto no artigo 183 parágrafo 3 e 191 parágrafo único ambos da constituição federal que também integram o regime público e como um último exemplo posso citar também a execução dos seus créditos mediante procedimento especial que é o procedimento da lei de execução fiscal que é a lei 6.830 de 1980 esses atributos todos integram portanto o chamado regime administrativo integral o regime público bom mas existe outro regime que possa se aplicar à administração pública ah existe vejam que o artigo 173 parágrafo 1º da constituição federal ele vai prever a possibilidade das chamadas derrogações de algumas dessas cláusulas do regime público lembrem-se que mencionei a vocês que em algumas atividades a gente precisa de todos esses atributos do regime público precisa da autoexecutoriedade precisa da imperatividade mas em outras não o artigo 173 está justamente no seu parágrafo primeiro mas o 173 em geral da constituição federal está justamente tratando de uma atividade em que a administração mais do que não precisa de todos os atributos do regime público se ela agisse com esses atributos isso seria contraproducente vou explicar melhor o artigo 173 da constituição federal ele está tratando das hipóteses em que a administração vai desenvolver atividade econômica nós vamos voltar a isso em alguns momentos aí ao longo das nossas sessões e o artigo 173 diz que o estado brasileiro ele não é agente principal agente executor principal da atividade econômica o nosso modelo é o modelo do chamado estado subsidiário e ele só deve desenvolver atividade econômica diz o próprio artigo 173 nas hipóteses de segurança nacional e relevante interesse coletivo nestas hipóteses o artigo 173 vai autorizar que a administração pública desenvolva atividade econômica atividade empresarial para proteger esse relevante interesse e para essas situações por exemplo pense você as cláusulas do regime público não são necessárias imagine se no desenvolvimento da atividade econômica é preciso autoexecutoriedade e imperatividade pense você se algum outro agente econômico tem essas prerrogativas da autoexecutoriedade ou da imperatividade pense num outro atributo que é típico do regime público que é a imunidade tributária recíproca se a administração pública no desenvolvimento da atividade econômica se beneficiasse da imunidade tributária recíproca ela já entrava não em condições de igualdade com o mercado mas de desigualdade então perceba que por conta disso por conta da natureza da atividade que a administração desenvolve nas hipóteses do artigo 173 da constituição federal é que esse mesmo artigo 173 no seu parágrafo primeiro vai autorizar a derrogação de algumas cláusulas do regime público para estas entidades o artigo 173 parágrafo primeiro exigia uma lei dispondo sobre estas derrogações esta lei sobreveio no ano de 2015 a lei 13.303 de 2015 a chamada lei das estatais que vai dispor sobre esta matéria então em síntese amigos a gente percebe que para algumas atividades notadamente as atividades que expressam o chamado poder de polícia que expressam e que exigem esta invasão na esfera de liberdade alheia para essas atividades a administração precisa do regime público integral com todas as suas prerrogativas senão ela não é capaz de desenvolver as tarefas para outras atividades que a administração também é chamada a desenvolver pela constituição ela não precisa do regime público integral que é um regime mais forte é um regime desigual e se ela não precisa dessas prerrogativas ela não deve tê-las e aí nós vamos ter aquilo que a doutrina chama do regime administrativo mínimo que é aquele regime ou a aplicação a estas atividades das cláusulas que inexoravelmente a constituição aplica independente de qualquer atividade nesta lista que nós verificamos algumas alguns desses atributos do chamado regime público podem ser afastados podem ser derrogados mas outros não outros a constituição não autoriza o afastamento e aí portanto haverá um remanescente de cláusulas desse regime público que é o que a gente chama de regime administrativo mínimo e aí voltando ao nosso tema e que foi tema da pergunta quer dizer como é que o administrador escolhe que entidade da administração ele vai criar vejam amigos cada entidade da administração tem a si associado um determinado regime jurídico e aí portanto o gestor o administrador público ele tem que pensar esta atividade ela exige o regime público integral ou ela pode ser executada no regime administrativo mínimo se ela exigir o regime público integral o espectro de possibilidades decisórias dele administrador estará reduzido as espécies de entidades da administração indireta que as quais se aplica o regime público integral a saber as autarquias as fundações estatais públicas e as associações públicas vamos ver isso com mais detalhe na sequência das nossas sessões mas fato é que se a atividade exige o regime público o gestor público só pode criar uma autarquia uma fundação estatal de direito público ou uma associação pública se ao revés o que o gestor está pensando em fazer é descentralizar criar uma entidade da administração indireta para desenvolver uma atividade que não contempla o regime público uma atividade econômica na forma do artigo 173 parágrafo primeiro como a gente viu se esta é a alternativa que ele está cogitando as possibilidades de entes da indireta que se porão para ele para a decisão dele deliberação dele serão as chamadas entidades empresariais a saber as sociedades de economia mista e as empresas públicas o gestor público não pode criar uma autarquia para desenvolver atividade econômica assim como o gestor público não pode criar uma sociedade de economia mista para empreender fiscalização então o eixo principal de decisão quer dizer já vimos que para descentralizar o critério principal é de especialização funcional agora escolher a entidade que eu vou criar aí agora o eixo principal é identificar qual é a atividade que eu vou estar transferindo por lei para esta entidade da administração indireta e a partir da identificação desta atividade eu já tenho definido quais são os regimes jurídicos aplicáveis portanto já diminui o meu universo total de decisões possíveis para a estruturação da administração indireta então vejam amigos que é um processo com algum grau de complexidade sem dúvida escolher como você estrutura qualquer coisa na vida quase tem complexidade costumo brincar com os amigos e os alunos dizendo que hoje em dia até para comprar uma televisão há uma grande complexidade sendo passado entrava na tele rio e dizia eu quero uma televisão hoje em dia há um sem número de escolhas que você tem que fazer smart hd nem sei reproduzir os critérios mas até esta atividade comezinha hoje em dia é repleta de complexidades da mesma maneira cheio de complexidade será a formulação das decisões da administração muito bem mas para esclarecer para deixar bastante claro com você disse eu o regime administrativo mínimo ele vem do regime público e ele tem derrogações ele tem cláusulas que não se aplicam mais tá bom vanice dirá você que está nos assistindo mas então quais são as cláusulas que restam no chamado regime administrativo mínimo pois bem vão restar no regime administrativo mínimo o princípio concursivo já vimos isso porque o artigo 37.2 da constituição federal não dispensou o concurso público mesmo para as atividades empresariais mesmo para as sociedades de economia mista mesmo para as empresas públicas a constituição também vai estender restará como cláusula do regime administrativo mínimo o teto constitucional remuneratório nas hipóteses do artigo 37 parágrafo 9 e aí isto tem uma sutileza que nós vamos verificar um pouquinho mais adiante quando estivermos estudando as entidades empresariais que é a distinção da chamada entidade empresarial dependente portanto o teto constitucional remuneratório na forma do artigo 37 parágrafo 9 vai se aplicar as entidades dependentes nós vamos ter ainda integrando o regime administrativo mínimo a vedação acumulação de cargos e emprego já mencionei isso a vocês está no artigo 37 inciso 16 da constituição federal vamos ter o dever de licitar que temos no artigo 37 21 como cláusula geral e temos agora uma disciplina específica do dever de licitar para as entidades empresariais que está na lei 13.303 de 2015 a chamada lei das estatais que eu já mencionei a vocês então na essência essas são as cláusulas que vão integrar o regime administrativo mínimo mas temos agora uma outra pergunta para a gente responder eu gostaria de saber se existe gente da administração submetido totalmente ao regime privado essa pergunta é muito boa para um esclarecimento adicional acabamos de ver as cláusulas que integram o chamado regime administrativo mínimo estas meus amigos elas são inafastáveis então embora você às vezes possa ouvir num ambiente mais coloquial assim com uma certa liberdade de expressão dizendo essas são as entidades da administração que se submetem ao regime privado nunca é regime totalmente privado porque ao menos estas cláusulas que integram o chamado regime administrativo mínimo vão se aplicar sempre então você jamais terá uma entidade da administração indireta por exemplo em que as pessoas possam integrar os quadros sem concurso você jamais terá uma entidade da administração indireta por exemplo que não se submeta a algum nível de controle pelo tribunal de contas e assim vai então a aplicação do regime privado absoluto a administração a qualquer entidade da administração pública inclusive entidade da administração indireta isto não existe isto não é possível por imperativo constitucional só para facilitar a sua seu acompanhamento e rememorar tudo isso que nós estamos vendo aqui agora eu queria lembrar a você que as entidades que se submetem ao regime público elas estão listadas lá no artigo 41 do código civil ele vai nos auxiliar nesta lembrança e vai indicar que se submetem ao regime público a união os estados o distrito federal e os territórios os municípios as autarquias inclusive as associações públicas que são aquelas ligadas lá ao artigo 241 da constituição federal já falamos sobre ela sobre ele um pouco e voltaremos a falar na nossa próxima sessão e finalmente o artigo 41 do código civil ainda abre uma possibilidade para submissão ao regime público de outras entidades de caráter público que venham a ser criadas por lei então se você quer uma listinha para facilitar os seus estudos das entidades da administração que se submetem ao regime público consulte o artigo 41 do código civil brasileiro muito bem se estas são as que se remetem que se submetem ao regime público quais são as entidades da administração indireta que se submetem ao regime administrativo mínimo bom restarão certamente as empresas públicas as sociedades de economia mista nós vamos ver que a lei de consórcios prevê as associações públicas mas também é possível que a atividade consorciada se submeta ao regime administrativo mínimo portanto podemos ter associações submetidas ao regime administrativo mínimo e temos finalmente a questão das fundações que podem hoje fundações estatais a partir da emenda 19 podem se submeter ao regime público integral podemos ter uma fundação estatal de direito público e podem se submeter também ao regime administrativo mínimo podemos ter uma fundação estatal de direito privado como veremos na nossa próxima sessão para arrematar essas nossas considerações eu queria trazer a notícia de um precedente no Supremo Tribunal Federal que empreendeu justamente a esta relação natureza da atividade e regime público portanto natureza da atividade e regime jurídico o precedente a que eu estou me referindo foi uma ação direta de inconstitucionalidade ADI 1717 ADI 1717 em que analisava-se a possibilidade de afastamento do regime autárquico das entidades que empreendiam a fiscalização profissional vejam a ideia da lei que estava sendo objeto da ADI 1717 era dizer fiscalização profissional pode ser desenvolvida por entidade que não tem natureza autárquica entidade privada e o que disse o Supremo Tribunal Federal é da essência da atividade de fiscalização e foi a isso que nós nos referimos aqui várias vezes que esta atividade se desenvolva sob o regime público então temos aí claramente traçada essa lógica segundo a qual o que define o regime que se aplica a uma atividade é a natureza dessa mesma atividade e este regime jurídico vai nos apontar que espécie de entidade da administração indireta a gente vai dever criar também muito bem então resumindo aquilo que nós vimos agora nesta sessão nós verificamos examinamos as espécies de entidades da administração indireta que nos foram trazidas pelo artigo 37 19 da constituição federal 37 inciso 19 da constituição federal vimos que esta atividade de criação de entidades da administração indireta está sujeita à reserva da lei e ao princípio de simetria das formas portanto a lei cria extingue e empreende a qualquer outra espécie de modificação na vida ou no conteúdo desta entidade da administração indireta vimos também que o que vai definir o tipo de entidade da administração indireta que eu vou criar é a atividade que eu estou transferindo por delegação legal a esta mesma entidade da administração indireta portanto nós vimos como ideia central que a escolha do administrador ela é pautada por todos esses critérios então embora ele tenha para si um leque de alternativas para escolher ele tem que escolher dentre as espécies de entidades da administração indireta aquela que tenha a si aplicado o regime jurídico que seja próprio para a atividade que se está transferindo à execução por esta mesma entidade portanto não é uma escolha livre discricionária absoluta do administrador mas ela é pautada pelos objetivos na sua decisão sobre estrutura da administração na nossa próxima sessão nós vamos já estar examinando espécies de entidade da administração indireta específica mas claramente vamos estar examinando as autarquias tanto as autarquias chamadas ordinárias aquelas previstas originalmente no texto da constituição como também as chamadas autarquias especiais introduzidas a partir da emenda 19 a saber as chamadas agências executivas e um olhar mais atento para esse fenômeno da hora que são as agências reguladoras conto com você na próxima sessão até lá ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e aí Legenda Adriana Zanotto